Glória Pra todo mundo estar tudo bem Mas eu conheço o teu coração Glória Conheço você no vento Glória a Deus E pra conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem uma cicatriz Mas por dentro está chorando Mas eu conheço o teu coração Eu conheço você no meu amor Glória a Deus Vem! Onde eu vou começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Eu sei que parece Mas eu não perdi Mas eu não perdi Não perdi O controle Não perdi O controle Não perdi O controle Não perdi O controle A sua história eu já tinha escrito Não perdi Não perdi O controle Não perdi O controle Não perdi O controle Não perdi Não perdi Não perdi O controle Não perdi O controle O controle Eu não perdi O controle Eu não perdi O controle O controle O controle Eu não perdi O controle O controle O controle O controle O controle O controle No controle O controle A minha vida O controle 10 10 100 1 100 Você vai continuar do mesmo jeito E disseram assim Você está esquecido Mas eu vim aqui Pra te dizer assim Pode uma mãe se esquecer de um filho Na vida estava esquecido Cuidando de ouvir estava esquecido Você estava esquecido Na vida estava esquecido E disseram assim Você estava esquecido Na vida estava esquecido O paraíso de terá vez que eu vi No mar que me fez estava erguido Você é no mar que eu estava esquecido Quem dele faz estava esquecido O paraíso dele estava erguido Você é no mar que eu vi Prenderam ele estava esquecido Na vida estava erguida Na vida estava erguida O paraíso de terá vez que eu vi Você é no mar 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 que eu vi Ela estava erguida A terra esmerdeceu, o serpulcro se abriu E nada vai ser a seu grão Amor que onde estás, o rei meu fulminhão Ele venceu também Quando passarei suas águas, eu restarei contigo Quando passarei seu fogo, ele não te queimará Quando passarei suas águas, eu restarei Quando passarei seu fogo, ele não te queimará Porque eu estou contido, eu estou contido Quando passarei seu fogo, ele não te queimará 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 Porque eu estou contigo, eu estou contigo Quando passarei seu fogo, ele não te queimará Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só se libertar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só se libertar Quero mergulhar Quando é que vem frente ao mar E não puder acabeçar Também se eu me enlutar Só ele vai me arrepiar Não tenha medo Se abraciar Seu ódio será que eu não me enlutar E você vai enlutar Vitória Tchau, tchau.